Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje pra trazer uma dica pra vocês, pra limpar esse esquemado, mas é uma dica assim que não pode ser com produtos fortes, tipo que vai soda, que vocês sabem que eu tenho pastinha aí, que passou isso aqui, é só fazer isso aqui com a buchinha que já sai tudo, né? Tem aqui no canal, se você quer ver, vai tá aqui no final do vídeo, vai aparecer aqui na telinha, é só você clicar em cima que você vai direto pro vídeo. Mas, a Maria pediu pra mim hoje, ela falou assim, Marta, eu preciso de um produtinho que facilite pra me tirar gorduras queimadas de panela, que na onde eu trabalho tem muito, mas não pode ser as suas pastinhas fortes, porque eu sou alérgica a elas. Tipo que vai soda, ela não pode mexer com esses produtos porque ela tem asma. E também não pode ser aquele brilho alumínio que você me indicou, porque eu usei e atacou a asma. Então, não pode ser. Você tem outra coisa? Ela falou assim pra mim, quando eu preciso de uma dica, eu corro lá pro Dr. Pardal, que é a Marta da vida. Obrigada, Maria. Beijo pra você, ela disse que mora aqui em São Paulo, né? Maria, um abraço pra você, viu, minha linda? Ó, vou fazer a dica aqui pra vocês. Claro, Maria, eu botei essa panela lá no fogo pra queimar, assim, pra poder dar uma coisinha mais difícil pra eu poder tirar pra você ver. Mas, menina, na hora que eu virei as costas, que eu tava batendo uma massinha pra eu poder fazer um pãozinho de frigideira, e eu esqueci. A hora que eu olhei e falei, Jesus, olha pra você ver, que eu passei óleo tudo e deixei lá no fogo queimando. Esqueci, menina, queimou foi demais. Mas, bora lá, que nós vamos limpar isso aqui. E eu tenho aqui, ó, isso aqui vai ser o que você vai ter aí, pelo que você me falou, você tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vou virar o celular, que é melhor pra vocês verem, né, gente? Gente, ó, opa, bati aqui no suporte. Olha, Maria, eu creio que o que você vai ter aí do dia a dia é isso aqui. Gente, isso aqui é a forma que eu assei o estiriri e fica assim, né? Porque você bota mais do que duas, três vezes no forno com o estiriri e daí acaba fazendo isso. Você não viu a receita do estiriri? Vou deixar aqui no card no final do vídeo pra vocês. Gente, então eu tenho essas forminhas aqui que tá queimada. Tem essa panela aqui, isso aqui não é queimada, é... tem coisa queimada, mas é grudado, né? Mas vou já lavar ela também. Então, gente, eu vou fazer com um produtinho que eu perguntei pra Maria e ela falou pra mim os produtos que ela consegue usar. Maria, manda fazer um e-mail pra você comentar aqui no canal, Maria. Ela só me chama lá no Face. Tem que ser com a vasilha seca, viu, Maria? Você vai pegar a vasilha seca e se você tiver uma panela que estiver muito difícil, tipo essa aqui que eu botei no fogo e queimei, olha a situação, gente. Que eu não sei se eu vou dar conta de limpar isso daqui, né? Com um produtinho assim que não seja tão forte. Então, você vai levar ela no fogo e vai dar uma pré-aquecida nela. Não demais, só dá uma aquecidinha, mas que você suporte a mão, tá bom? E você vai colocar um pouquinho de sapólio. Gente, você passa ele todinho assim, ó. Você tá vendo o que eu tô fazendo com o dedo, Maria? É só pra você ver, ó, que não tá quente demais. Esparrama com a buchinha, qualquer coisa, e você tem que deixar ela secar. Gente, isso aqui é um pouquinho só. É um pouquinho, não vai nem uma colher pra você limpar essa panela aqui. Claro que cada panela, cada coisa que você for limpar é uma dificuldade, né? E não precisa passar em outros lugares que não tiver, porque a necessidade aqui é só pras gorduras. Coloquei uma colher aqui, ó, e já passei na forma inteira também. E você vai deixar lá de 10 a 15 minutos até ela secar. Gente, eu não sei se vocês já viram o vídeo que eu fiz limpando os azulejos com sapólio. Você passa o sapólio puro nos azulejos secos e deixa de 10 a 15 minutos até ele secar bem. Aí você vem com o bombril tirando. Gente, os seus azulejos, mas sai todo aquele encardido, fica novo. Ó, já passei em tudo, deixei ali. Aqui, gente, eu já fiz uma misturinha ali, já tô lavando essa panela. Essa daqui, como eu disse pra vocês, não tava com aquela gordura. Agora, isso daqui eu já deixei, viu, Maria? Em torno de 10 a 15 minutos secando ali. Agora eu vou tirar aqui, ó. Você tem a opção de tirar com o bombril seco. É bem melhor, viu? Ó, se for uma coisa assim mais difícil, eu acho que sai bem. Mas depois eu vou tirar ali, molhando, pra você poder ver. Olha pra vocês verem, gente, como que facilita pra tirar. Sapólio é uma beleza. Então, pra você, se você tem um banheiro que tá com os azulejos sujos, pega um vidrinho de sapólio desse, passa assim bastante naqueles rodinhos de espuma e passa na parede e espera secar. Depois você coloca dois bombril debaixo do rodinho de espuma e vem esfregando a parede pra você ver. Até a parede de cozinha. Gente, limpa que é um espetáculo! E olha só como é que já tá ficando a nossa panelinha. Comente aí, gente. Comente aí. Você tem mais uma dica com sapólio? Deixa aqui, porque eu amo aprender com vocês. E a maioria das coisas eu já aprendi aqui com vocês, viu? Olha só. Olha a diferença, gente. Então, sai muito bem, viu, Maria? E como você me falou que você utiliza o sapólio, eu procurei fazer uma dica com o sapólio, que eu acho que pode te ajudar. E eu vou fazer uma misturinha, apesar que eu gosto mais das minhas pastinhas, né? Pra poder dar brilho nos alumínios. Mas se você pegar aí, ó, 50 ml de água, 4 colheres das de sopa de detergente e uma colher das de chá de sapólio, porque o sapólio tem que ser pouco pra não segurar o bombril. Gente, eu não coloquei luva. Olha a licitação das minhas mãos. Deixa eu aguardar aqui. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Tirar bem esse preto, que a minha mão ficou impregnada. Olha, gente. Já coloquei aqui um pouquinho dessa misturinha que eu falei pra vocês que eu fiz com o... O sapólio, detergente e água, pra poder dar aquele brilho nela, né? Mas aquele queimado, Maria, saiu tudo. Ó, deixa eu aguardar de novo. Gente, agora sim, ó. Lipíssima! Viu, Maria? Aprovado! Com certeza você vai conseguir aí. Ó, esse daqui você pode tirar assim. Ou com o bombril seco, ou você pode molhar, como eu fiz aqui, ó. E você vai tirando o que sai. Eu acho que a dificuldade foi a mesma. Apesar que a panela tava bem mais difícil, né? Então, se você for limpar aí, testa dos dois jeitos, pra você ver que jeito que você vai gostar mais. Aqui eu fiz a misturinha, gente, ó. 50 ml de água, 4 colheres de sopa de detergente e 1 colher de café só de sapólio. Vai ajudar você a dar um brilho aí nas panelas, viu, Maria? Mas se você conseguir fazer aquelas pastinhas, outra coisa, você pode utilizar um sabão de coco. Ou um sabonete luxo, que eu amo, né? E se você conseguir, Maria, aquelas buchinhas daquele vídeo que eu postei aí. Que também ajuda você a realçar o brilho sem tanto esforço, tá? Principalmente pra quem trabalha fora, né, gente? Não é fácil. Eu já trabalhei muito de doméstica, de diarista. Eu sei muito bem como é. Gente, pra vocês que estregou tudo isso daqui, sem luva. Agora vai ter que pegar uma buchinha, assim como eu, ó. Pra tirar o preto da unha. Bem, gente, então agora eu vou mostrar aqui o resultado final pra vocês, ó. Aquela forma e essa daqui é aquela outra que tava mais queimada por dentro, Maria. Olha aí. Eu gostei, eu acho que vai funcionar pra você. Testa aí, depois você me diga se você gostou, tá bom, gente? E você em casa também. Já comente aqui o que você achou dessa dica. Então é isso, gente. Voltei aqui pra poder trazer aqui pra vocês o antes e o depois, né? Pra vocês poderem verem. Olha só, gente. Eu amei essa dica. Maria, espero ter ajudado você. Viu, minha linda? Um beijo pra você, pra todos de São Paulo. Pra você que é de Araçatuba, né, Maria? Um grande abraço pra todos vocês. Eu tenho muitos seguidores de São Paulo. Comente aí de onde é que você está me assistindo pra mim saber aí até onde meus vídeos estão chegando. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Se você vai estar me ajudando, a gente tá trazendo mais vídeos assim aqui pra vocês. E se você gosta de ver como que ficou os produtinhos, ver eu testando os produtinhos depois, um pouquinho mais da nossa rotina e também do devocional, sempre eu posto aqui de manhã e lá no meu Face e também no Instagram. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você, sua família e até amanhã no próximo vídeo.